Música Vamos ter comportamento tático, comportamento psicológico para não tomar. Hoje o regulamento ele implica em primeiro não tomar, depois fazer. Porque o nosso gol na casa do adversário vale mais. Então eles não podem fazer aqui. Lembra que o campo está molhado, essa bola é muito mais leve. Muita atenção no domínio, atenção no passe. Finaliza, bate em gol, vai no rebote, a bola balança, a bola é mais leve. Lembra desse ponto, entra forte, se põe no campo. Vou falar uma coisa que está aqui no meu coração. Todos vocês aqui tem qualidade, todos vocês tem valores. Nós não estamos aqui à toa não. Cada um depende um do outro. Luiz, Celsinho, Valberto, Ricardo, qualquer um aqui. Nós temos que correr pelos caras, um pelo outro, um se ajudando. E a gente tem condições sim, de ir bem nas duas competições. Só que hoje é Copa Verde. Nós temos que fazer o nosso dever de casa. Vamos lá? Vamos! Um por todos! Um por todos! Um por todos! Vamos lá! Vamos! Vamos! Um, dois, três! Vamos! Aplausos